Nossa história tão linda São tão mágicos momentos Que eu passo com você Você é meu anjo, o anjo Que me leva as estrelas E o brilho que elas têm Não se comparam com o seu Você é meu anjo, o anjo O anjo do amor O meu anjo do amor Nosso amor crescendo Nascente de um rio Que segue rumo ao mar Que vai levando tudo Deixando toda dor Levando só o amor Quero acordar todos os dias E ter você aqui E ver a luz do teu sorriso Que brilha mais que o sol São tão mágicos momentos Que eu passo com você Você é meu anjo, o anjo Que me leva as estrelas E o brilho que elas têm Não se comparam com o seu Você é meu anjo, o anjo O anjo do amor O meu anjo do amor São tão mágicos momentos Que eu passo com você Você é meu anjo, o anjo Que me leva as estrelas E o brilho que elas têm Não se comparam com o seu Você é meu anjo, o anjo O anjo do amor Eu sou tão mágicos momentos Que eu passo com você Você é meu anjo, o anjo Que me leva as estrelas E o brilho que elas têm Não se comparam com o seu Meu anjo, o anjo, o anjo do amor Meu anjo do amor